Um dos modelos mais bem avaliados por quem já comprou no Zoom, a fritadeira sem óleo Mondial Family NAF03 prepara alimentos sequinhos e muito mais saudáveis. Graças ao sistema de ar quente que circula em seu interior, ela chega até 200 graus, deixando sua refeição pronta rapidinho. Outra parte legal é que o seu consumo de energia é baixo. Já deu pra perceber o porquê da Mondial Family NAF03 ser um recorde de vendas, não é mesmo? Baixe o app do Zoom e leve a sua pra casa, gastando menos e de forma segura.